Não querem imaginar que a adoção é um ato de caridade, porque não é. Eu repito sempre isso, é um ato de amor. Mas todo mundo pensa em ser mãe aqui ou não? Olha, eu sinceramente fico muito na dúvida. Quando eu vejo a Alice, perfeita, incrível, inteligente, maravilhosa, dá vontade, dá vontade. Mas depois eu lembro de todo o processo. Ai, que eu sei de perto como é difícil. Eu falo, não sei se eu quero. Porque eu sou meio egoísta, assim, sabe? Eu sei que eu sou egoísta. E aí eu quero ter minha vida, minha independência. E eu sei que eu não conquistei minha independência ainda. Mas eu sou minha mãe. Tipo, como eu vou ser independente? Então, não seria um processo, seria longe. E aí eu tenho medo do relógio biológico. Tipo, sei que em uma determinada idade tem mais complicação na gestação. Então, tem todos esses poréns de ser mulher. Mas você falou já uma vez que se você fosse mãe, você adotaria. Então, o relógio biológico é incrível. Então, pra mim, realmente, assim, o meu desejo de vida mesmo, nunca foi ter um filho biológico. Eu não tenho nem vontade de ser mãe, assim, sentir aquela coisa que você vai falar. Ai, quero sentir crescer. Não tenho. Eu tenho até uma certa angústia disso. Mas o que eu tenho vontade mesmo é de adotar meu pretinho. Porque eu tenho até um bonequinho preto lá que eu fico mentalizando meu filho. Meu filho. E eu tenho vontade de adotar um pretinho pra ser meu, assim, sabe? Mas aí eu tenho aquela coisa da estrutura financeira que precisa ter. Porque eu não vou ter um filho pra passar necessidade comigo. Então, tem muitos poréns, né? No Brasil, há mais de 44 mil meninas e meninas que estão aguardando a adoção. Há 92,7% de pretendentes pra adoção. Mas a maioria deles estão escolhendo crianças de 0 a 5 anos. Passado dessa idade, fica muito mais difícil a adoção. Apenas 8,8% das crianças e adolescentes aptos para a adoção têm essa idade. Os indicadores sugerem que a idade pode ser um entrave significativo que dificulta a adoção. Entre as crianças que vivem em um abrigo, provavelmente encontrará um menino de 14 anos, pardo e que tem um irmão. Entretanto, o perfil mais buscado por futuros pais equivale a uma menina de 2 anos, branca e filha única. De acordo com uma simulação feita pelo Jornal do Estado, no ano de 2019, a chance de um menino de 14 anos ser adotado em até 12 meses é de 1 em 1.000. Muita gente reclama. da burocracia pra poder adotar uma criança. Mas é super importante que existe essa burocracia justamente pra dar pra quem tá adotando esse período de reflexão que é importante. E também porque todo esse processo da burocracia, de você conversar com assistente social, de você conversar com a psicóloga do fórum, de você fazer os cursos de adaptação que normalmente você faz com grupos de apoio à adoção, de ter uma visita técnica na sua casa, de ter uma pesquisa das condições socioeconômicas do casal, isso tudo é importante pra que a justiça possa garantir pra aquela pessoinha que já passou por tantos maus bocados que ela vai ter um novo lar que realmente tá preparada pra receber ela, uma família que realmente tá preparada, que já fez todas as reflexões que tinha que fazer, que tem condições de receber aquela criança e dar a ela um futuro que ela merece. Mas você sempre foi assim? Você sempre quis adotar? Eu sempre quis adotar. Até a minha mãe, quando a gente ficou maiorzinha, ela já tinha vontade de adotar uma criança, quando a gente já tava maior. Então eu sempre quis adotar. Mas antes eu tinha uma ideia de ser mãe, mas acho que é mais essa posição de casar, ter filho e tudo mais. Segui o protocolo da gestão. Quando eu fui, ficando mais madura, entendendo que eu tinha escolha de fazer, e eu decidi que eu não quero. Se acontecer também, não penso em abortar ou não, isso não tá, não. É uma coisa que eu já pensei sobre isso, mas o que eu vou ser mãe, isso eu tenho certeza. Achava que eu ainda não tava preparada pra ser mãe. E quando eu abracei a Tite naquele momento, a gente... foi como se a gente estivesse se reencontrando, sabe? Foi como se a gente tivesse... como se Deus tivesse me mandado ali pra reencontrar minha filha. Ela só tava esperando eu chegar pra buscar ela. E eu lembro que eu saí do abrigo e liguei imediatamente pro Bruno e falei, amor, eu não sei o que você acha disso, mas eu encontrei a minha filha e eu não vou sair daqui sem ela. Eu já fui... Eu já... Eu fui pra lá vendo 500 vídeos, eu já fui pra lá... Pai! Então, na verdade, foi mais um reencontro. Um reencontro com a... Com a minha filha, que sempre foi nossa, que só tava esperando a hora da gente chegar. E é engraçado porque ela, quando... Eu tenho esse vídeo, né, dela... A minha prima filmou. E ela... Eu falava, Tite... Não, eu falava, Tite, somo... E ela vem vindo correndo e me abraçando, assim, aquele abraço gostoso, como... Como se isso já fizesse parte da nossa vida. Você me quis O processo de adação Estou em teus braços Levo o seu sobrenome Me deu uma família Me deu um novo lar Mas vou me esquecer Do seu coração E pra sempre vou lembrar Dessa adoção O processo de adação O processo de adação O processo de adação O processo de adação Eu vou me esquecer E para sempre vou lembrar Do seu coração